Olá pessoal, estamos aqui na 78ª ICAN, na Alemanha, cidade de Angul. Estamos aqui com o Alfredo e o Eduardo, eles serão os próximos anfitriões da ICAN em Puerto Rico. Alfredo, Eduardo, me diga sobre a expectativa para a próxima reunião em Puerto Rico. Bom, no próximo ano, no começo de março, vamos ter a reunião em São Juan, Puerto Rico. Vai ter uma reunião de seis dias, que será incrível. Vamos ter muito entretenimento, além das usuales reuniões e discussões sobre diferentes questões de políticas. Obrigado. E sobre a cidade, Puerto Rico? Oh, bem, para você, para as pessoas da América Latina e do Caribe, vai ser espetacular. O weather está muito bom. Agora há um novo centro de entretenimento, que é um lugar enorme para estar, depois de horas, beber beber, comer comida boa e ouvir a música. Sim, bom. Obrigado. Eduardo, o que sugere para as pessoas brasileiras comer em Puerto Rico? Bom, qualquer comida em Puerto Rico, você vai comer muito rosa e beães. E as culinárias coisas em Puerto Rico são diferentes, então, nós temos espécies que, eu acho, são muito comuns para o Brasil, e no região, então, o area or there. Mas, basicamente, o principal coisa que eles chamam, é chamam mofonga fonte, que é um de planta, portoimiro, quando você vai lá e comer Puerto Rican food, você sempre apela for mofonga. É delicioso. O rico! e como ele disse, esta vez no no convention center, eles têm muitos restaurantes então você pode ir lá, é diferente do que o 2018 ICAN meeting que aconteceu 6 anos atrás. E você vai te conviver a gente para ir para ir para o Porto Rico porque você vai gostar de a lot de exchange com a local pessoas, nós somos amigos, nós gostamos com todos os turistas em São João, especialmente. Então, come visitar nós. Seja certeza que você vai para o São João, que é uma cidade histórica. É um lugar bonito, é um lugar para se livrar, um bom restaurante, coisas que você pode fazer lá, porque o tempo, você pode estar lá todo dia. Muito obrigada. Nós estamos lá. Nós estamos lá. Obrigado. Muito obrigado. 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 Nos vemos em Porto Rico.